Vamos falar de coisa que realmente faz a diferença, para de falar mentira, negócio de grupinho, e o treinador, que não sei o que, aqui é o grupo de homem, vamos falar do porquê, o jogador não está rendendo, o treinador, a comissão técnica fez isso, vamos falar de coisa que faz a diferença, que é verdade, não falar de coisa só para irritar, para confundir, para desestabilizar, para gerar ódio no torcedor, porque é mentira, ela era ódio, imagina, sou torcedor do Flamengo, estou lendo aqui, grupinho quer derrubar o treinador, grupinho está de má vontade, não corre e não sei o que, como torcedor como é que eu vejo aquilo, está de brincadeira, meu clube, minha alegria, minha vida, não sei o que, eu quero matar quem estiver fazendo isso, depois quer matar mesmo, quer protestar, quer pegar, quer fazer não sei o que, aí vem, moça, mas o futebol está com muita violência, isso é lógico, a irresponsabilidade das informações também, ela ultrapassa todo o senso de ética, como é que nós vamos fazer? Então isso tem consequências, então o trabalho do Paulo está sendo bem feito, os resultados, obviamente, aqui a cobrança do resultado, ela é muito alta, muito grande, mas tudo está sendo feito lá dentro para as coisas acontecerem da melhor forma possível, o sucesso dele, do Paulo, é o nosso sucesso, e o fracasso dele é o nosso fracasso, e estaremos sempre aqui para assumir a responsabilidade, então assim, essa é a minha sensação, e já pegando o gancho também, falando dessa questão de mentiras e tudo, e irresponsabilidade que você falou, teve um vídeo meu, esse vídeo meu, que assim, um recado que eu tinha para dar para aquele rapaz, eu dei, não foi o primeiro, quando você diz que não foi o primeiro, significa que você já tinha, eu já tinha dado um recado para ele, lá no ano passado, por que que acontece? As pessoas acham que, ah, mas esse grupo, igual falaram, não sei o que, esse grupo está acomodado, vive de 2019, 2019? Começou lá em 2016, você falou, duas finais, Sul-Americana, Copa do Brasil, não ganhamos, depois vem 2019, ganhamos tudo o que ganhamos, 2020, campeão brasileiro, que terminou em 2021, ano passado, terminou ano passado, depois, final da Libertadores, segundo colocado no Campeonato Brasileiro, vocês acham que é fácil fazer isso? O mesmo grupo continua, além de ganhar, continua sempre brigando por títulos, e os adversários nos conhecendo cada vez melhor, e os adversários se reforçando cada vez mais, então querem vender, que tipo, perdeu aquela vontade, que agora é um grupo que não vence, o grupo é mais do que vencedor, meu amigo, o trabalho do Rogério Senna foi um trabalho bem sucedido, aqui no Flamengo, foram três títulos, Supercopa, Carioca, é fácil, Carioca, não sei quem, mas se perde é uma tempestade, tudo bem, nós temos uma responsabilidade maior de ganhar o Carioca, e assumimos ela, então ele ganhou, a Supercopa ele ganhou, o Campeonato Brasileiro ele ganhou, do Renato Gaúcho veio pra cá, teve um momento do time brilhante, segundo colocado no Brasileiro, segundo colocado na Libertadores, tava ali, tá ali, continua ali, não vai mudar tudo, porque esse grupo não sei o que, se quiser mudar tudo, muda tudo, mas o risco de dar certo é ajeitar o que já existe, não é refazer tudo, não é refazer tudo, e as pessoas acham que, ah, mas o momento vai ter que refazer, vamos refazer, dá a mão aqui pra mim, vamos refazer tudo, como é que eu posso contribuir pra fazer isso? Parece que tem medo de reconstrução, meu amigo, eu sou bem resolvido na minha vida, nessas coisas, não me assusta, pelo contrário, me dá prazer participar, tô com 37 anos, vocês acham também que não cansa, não é desgastante, é prazeroso pra caramba, mas eu quero viver os processos também, meu amigo, o que que é a renovação? Vem cá, vamos fazer a renovação, como a gente pode contribuir? Porque nós temos muito o que contribuir, os jogadores que estão ali, eu, Felipe Luiz, Diego Alves, Rodrigo Caio, e todos os jogadores que estão ali, então vamos fazer essas coisas de mão dada, por isso que não foi fracasso, o time continua forte, o time continua com a mentalidade, muito, muito boa, e é sempre assim que nós vamos continuar, é sempre assim que nós vamos fazer e que as pessoas têm que entender, então assim, eu falei pra esse rapaz em 2021, quando ele falou, porque eu, assim, eu não sou alienado, tá, David, eu não sou alienado, eu sei que a pandemia, ela trouxe situações difíceis, principalmente essa crise sanitária que nós tivemos, pessoas desempregadas, na parte de comunicação, o jornalismo não foi diferente, muita gente perdeu o emprego, o jornalista que estava ali pra fazer a redação, não sei o que, ele ficou sobrecarregado, porque saíram, saíram muitos funcionários também, às vezes o cara tá sobrecarregado, a dinâmica cada vez mais de informação, pá, 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 saindo, o cara às vezes não tem tempo de averiguar a veracidade daquela questão, então fica uma situação difícil e bombardeando informação e o cara tem que se posicionar e não sei o que, eu sei de tudo isso, é difícil, tanto que eu relevo muitas situações, principalmente se for profissional, o cara tá falando besteira pra caramba, não é isso, vai tá falando besteira, beleza, agora quando você vai falar do caráter, fazer alguma acusação grave do caráter da pessoa, irmão, aí você tem que averiguar, você tem que ser responsável, se não, vai ter consequência, e eu quero, a mensagem que eu quis passar, que é assim, eu não sou um cara de disseminar ódio e nunca serei de raiva, de jeito nenhum, falei pros meus companheiros, reuni o time lá, falei pessoal, nós temos que ser inteligentes, estratégicos, raiva não e tudo, não sei o que, aquela foi uma posição minha, pessoal, a consequência, as responsabilidades, elas são minhas, mas se o cara fez isso, foi oportunista lá, quando nós perdemos o Ceará, uma derrota que todo mundo falou, agora o Flamengo não briga mais pelo título, aí ele vem e faz uma matéria, bum, ele e o outro também, e minhas mensagens tem direção, eu citei nome, falei tem direção, porque uma vez ouvi do PVC, ele fez um texto lá, que eu não concordei, mas ele falou, quando for falar alguma coisa, fala nomes, não generalize, vocês da imprensa, e eu não generalizo, não são vocês da imprensa, não, não são, tem nome, eu dei o nome dele lá atrás, quando ele perdeu, por exemplo, o Ceará perdeu tudo, ele vem Diego, isso, Diego, aquilo, acusando o caráter, muda trem, não faz isso, faz aquilo, cara, como é que pode, deu o recado lá para ele, só que de lá para cá, não mudou, e continua acontecendo, continua acontecendo, pontualmente, continua acontecendo, e eu acho que é uma atitude covarde e desleal, isso, então, isso vai acontecendo, só que tem uma consequência, e o momento de se posicionar, quem decide sou eu, eu vou falando, tudo, vou aceitando, mas o momento que eu achar que eu tenho que posicionar, eu vou me posicionar, e eu não dependo de resultado, ah, o time está ganhando, o time foi campeão, agora fala, não, eu falei lá quando foi campeão, depois desse jogo do Ceará eu falei também, que falaram que a gente não ia mais conquistar o título, eu falei, e agora no CT eu fiz aquilo lá que eu fiz, porque eu achei que era aquela reação que eu tinha que dar, a minha indignação com essa mentira e irresponsabilidade que gera ódio nas pessoas, que rotula muitas vezes pessoas injustamente, muitas vezes ela tem a chance de mudar aquilo e tempo para mudar aquilo, e em outros momentos ela não tem, e fica rotulada, então, a minha, a mensagem que eu quis dar, que eu entendo toda essa dificuldade que a imprensa fala, mas quando for falar de caráter de pessoa, seja responsável, ou então esteja preparado para receber a nossa indignação no momento que tiver que receber, você falou no CT, meu amigo, vem cá, fez isso, fez aquilo, não sei o que, como é que você é irresponsável, esteja preparado para receber essa indignação.